Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu já falei aqui, mas num passado. Então vale a pena você ficar. Se você já lançou o seu reserva e se você está preparado para lançar o seu reserva. São dois vídeos aqui do canal que eu recomendo, aliás você volta para ver, mas eu vou revisitar esse assunto, porque esse assunto é sempre atual, tá certo? Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja para ver as novidades. Vamos lá, ó. Quando eu pergunto se você já lançou o seu reserva, não é se você já lançou o seu reserva em situação de voo, tendo problema ou num cível, qualquer coisa assim. Algumas pessoas já fizeram esse tipo de lançamento e podem dar o seu relato, se você já lançou, deixa o seu relato aqui. Mas a minha intenção é a seguinte, é saber se você já sacou o seu reserva alguma vez, se você viu como é que é o saque do seu reserva. Se ele é para fora, se ele é para cima, se ele é para baixo, se ele sai melhor nesse sentido. Muitas vezes tem algumas seletes que o saque melhor, que a saída melhor do reserva é puxando para cima, outras é puxando para baixo, outras é puxando para fora. Então, se você já fez esse tipo de saque e você devia fazer a cada seis meses, você tem que tirar o seu reserva para fazer uma vistoria nele, uma inspeção nele para tirar a estática para redobrar. Para substituir os elásticos, que via de regra, não coloque elástico de dinheiro porque ele mela, coloque elástico siliconado. Organize bem, quem vai dobrar, não sei se é você que vai dobrar ou se é uma pessoa que dobra, peça para colocar o elástico siliconado para que ele não venha derreter e melar. E abra a cada seis meses para checar esse reserva. Quando você vai fazer isso, você tem a possibilidade de sacar realmente seu reserva, pendurar sua selete num regulador ou num caibro com cordas e tal, e você pode lançar o seu reserva. Sacar ele da selete e arremessar realmente, para sentir como é o peso daquilo. Via de regra, antes de continuar nesse assunto, o pessoal fala de validade de reserva ser 10 anos. Normalmente é isso que se recomenda, mas pode ser feita uma inspeção nesse reserva, com um teste de resistência de tecido, verificação das costuras. E existem reservas que se forem bem cuidados, vão estar ainda em condição de uso. Isso quem vai te falar é uma oficina especializada, eles que vão fazer os testes, que vão verificar as costuras, que vão ver a condição do tecido, a resistência do tecido e podem te falar se dá ainda para utilizar ou não. O lance de cuidar do reserva é sempre abrir a cada seis meses, evitar sujeira dentro dele, porque vai acumulando sujeira ali naquele container dele e vai danificando o tecido. Evitar de ficar sentado em cima da selete na rampa esperando condição, porque você fica esfregando em cima do reserva ali, sentado em cima daquele tecido. Evitar umidade, umidade e detona o tecido do reserva. Evitar calor excessivo, então deixar no sol a selete, deixar no porta-mala do carro, tudo isso aí prejudica o equipamento, a vela principalmente, o reserva também. Umidade, guardar úmido em bolor, a mofa é um horror, vai arrebentando, vai apodrecendo as linhas da costura principalmente. Então, tem algumas coisas que você pode fazer aí para manter seu reserva sempre em ordem e ele vai poder durar mais do que esse tempo aí que é previsto. Porém, é preciso fazer as revisões. Reserva com menos de dez anos não precisa fazer essa revisão com testes de tecido, essa coisa toda. É mais uma inspeção visual para ver se ele está todo em ordem, a redobragem dele e por que você tem que abrir esse reserva e deixar de um dia para o outro ele aberto? Para ele sair a eletricidade estática. A eletricidade estática não que ela vá prejudicar a abertura do reserva, mas pode ser que ela faça o tecido ficar mais colado e dificulte a abertura, demore mais para abrir. Então, o ideal é que você tire a energia estática para depois redobrar esse equipamento. Ou seja, então você não tira o reserva, abre e já dobra de volta, coloca de volta. Deixa um tempo ele fora para ele liberar essa energia estática. E aí eu estava falando o seguinte, se você já sacou, então você tem uma grande oportunidade de sacar esse reserva estando com ele pendurado, toda vez que você vai tirar o reserva para a revisão visual ali. Digo mais, se você souber, e é bom que você aprenda o mais rápido possível, a desmontar, tirar a sua reserva e colocar de volta a sua reserva. E faça isso várias vezes. E toda vez que você fizer, você fez, você saca para ver se realmente funcionou. Não pode ter nenhum enrosco, sabe? Nenhuma vez que você vai puxar e aquilo enroscou, não funcionou. Então, se você tirou o reserva, você sacou e você vai montar de volta, já que você fez uma vez, dá para fazer duas, três, saca de novo, vê se ele funcionou. O sistema entenda bem. Tem seletes que é só uma parte que dobra, tem seletes que são várias, que é um envelope, são várias partes que dobram. Tem umas que tem numeração embaixo, que mostra qual parte vem em cima da outra, tem outras que não. Então, consulte o manual da sua selete antes de montar o reserva, para ver como é que é que faz. Pegue uma pessoa mais experiente, que ajude você a montar esse reserva. Eu já vi reservas que tem alça, que tem aquele macarrãozinho, que tem o nylon, que colocaram de um jeito que a hora que você vai sacar, ela não sai. Então, tem um lugar certo para passar pinos, tem lugar certo para colocar os pinos, como colocar os pinos. Então, aprenda a fazer isso, a montar o seu reserva dentro da selete, para você não depender de terceiros, para que você faça isso. E você tenha certeza que aquilo está montado de um jeito que vai abrir, se você precisar. Outra coisa, e aí complementando o vídeo, é saber se você está preparado para lançar o seu reserva. Isso é uma questão muito pessoal e psicológica, é uma questão de você estar preparado realmente para as situações. Você sabe quais são as condições que você teria que lançar um reserva? Essa é uma pergunta importante. Muitas pessoas não sabem. Se você tiver uma pane estrutural no seu equipamento que não permita pilotagem, ou seja, rompimento de linha, rasgou tecido, uma colisão que causa um problema que você perde a dirigibilidade do equipamento, uma pane ali. Se for linha do B, do C e você tem ainda pilotagem, ainda dá para chegar no pouso. Mas, por exemplo, se você perder uma linha do A, distorcer o equipamento, está perigoso ali, é reserva. Outra situação é você entrar em giro, um giro descontrolado. Você não consegue conter o giro, porque talvez você esteja twistado. Quando tem meio twist, você está de frente para trás, meia volta, você tem o comando, porque a gente não torce as linhas. Então, você tem comando. Então, nesse caso, não é necessário um reserva. Agora, se você twistar uma volta completa, já começa a ter problema de comando. Se você twistar e os comandos estiverem equilibrados, e a vela voando, você tem como se destwistar. Tudo isso eu estou falando se você não estiver perto de relevo, ou não estiver indo em direção a relevo, ou estiver alto. Então, supondo, tem um twist, tem como você destwistar se não tiver dado o comando. Preste atenção que se tiver dado uma volta ou mais, e você conseguir dar o comando, corre o risco desse comando não voltar. E esse talvez seja um perigo, porque se você dá um comando com ele estrangulado, passeia e até conseguir dar um palmo de comando, mas ele não volta sozinho. E aí pode ser que a vela comece a entrar num giro. Então, é a hora do reserva, porque você está twistado, você não tem como desfazer esse comando, e você está entrando numa espiral, e numa espiral você vai rápido para o chão. Então, psicologicamente, você tem que estar preparado para identificar essas condições, quando você perde a dirigibilidade da sua aeronave, e as situações geralmente são essas. Entrar em giro e não ter o comando para sair desse giro, ou não conseguir identificar o que está acontecendo. Às vezes, você pode estar twistado meia volta, imagina, a vela está aqui, você está twistado meia volta, e ela entra em giro, e você não vê o horizonte e o chão, você está olhando o céu, está girando, e você vendo o céu, e você não tem a mínima noção de onde você está, o que está acontecendo, a velocidade que você está descendo. Então, é caso também para um reserva. Então, aconteceu esses dias com um amigo nosso, tem até vídeo no canal, ele decolou com uma pane, ele decolou com um freio enroscado. Então, também foi motivo para ele lançar um reserva, porque ele não conseguiu desenroscar, a vela estava puxando e estava jogando ele para o rotor. Então, são determinadas situações que você tem que ter na sua mente, para quando acontecer de acender a luz vermelha do reserva, você arremessar o reserva. Uma coisa é fato, na dúvida, na dúvida, você tomou um catrapo, você não sabe o que está acontecendo, não sei corrigir, entrou num giro ou não entrou num giro, mas deu um branco, deu um apagão, reserva. Se você não sabe o que está acontecendo, não sabe consertar o que está acontecendo, reserva. E é de regra, tem o levanta-mão, que vela A e B vai reabrir e tal. Então, não é assim, qualquer colapso, pô, tomei um colapso, estou longe do relevo, tomei um colapso, vou lançar o reserva, calma. Tomei um colapso, a vela entrou em giro, vou conter o giro. Se não, ela reabriu, ok, beleza. Ou deixo ela entrar num giro manso, não deixo ela entrar num giro forte, segura um pouco, ela está num giro manso, reabriu. Também não é um desespero. Mas o lance é essa questão que você precisa ter na sua mente, que você precisa se questionar, que você precisa pensar sobre. Se você está preparado e sabe o momento em que vai acender a luz, em que você tem que lançar o reserva. Então, são determinadas situações e para cada nível de pilotagem isso também difere, porque o que é um absurdo para um iniciante, para um piloto mais avançado, pode ser uma coisa normal que aconteceu e bola para frente. Então, você tem que ter isso na sua cabeça, você tem que pensar sobre isso. Quais são as condições, quais são as situações que eu vou lançar um reserva. Mais uma vez, na dúvida lança o reserva, o reserva não pense em altura. Tem gente que fala assim, ah, está muito baixo, não vai abrir se eu lançar. Esquece, arremessa o reserva, porque pode ser que ele abra e impeça o impacto no chão, ou pode ser que ele abra em rosca em alguma árvore e impeça o impacto no chão. Então, o reserva ali só vai te ajudar. Mesmo que você esteja abaixo, que você ache que não vai abrir, que não é o suficiente, lança o reserva, na dúvida lança. Está certo? Então, basicamente, isso eu tenho em outros vídeos, mas se você não costuma entrar no canal e procurar os vídeos sobre o assunto, se você colocar, falando de parapente, reserva, vai ter uma lista de vídeos só sobre reserva. E eu falo isso que eu falei e muito mais. Então, procura. Sobre qualquer assunto no canal, funciona desse jeito. Coloca lá, falando de parapente, X coisa. Vai ter lá um assunto, pode ter certeza. Tem muito vídeo aí no canal. Mas é assim, é sempre bom recapitular, porque a gente acompanhou aí nos últimos tempos um acidente parcialmente relacionado à questão de lançar o reserva. Quer dizer, tinha um giro, não sei se dava para sair do giro, a pessoa tinha limitação. Então, no caso seria o reserva, mas daí depois foram ver lá que talvez tivesse travada a alça. Então, por isso é importante você sempre sacar, você sempre revisar a sua reserva, ver se está funcionando esse sistema e estar com a mente sempre preparada para que se acontecer alguma coisa, você saiba identificar e saiba lançar o reserva na hora certa. Ok? Então, dito isso, eu vou pedir se você tiver alguma coisa para acrescentar, para colocar aqui embaixo nos comentários. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou. Me seguir no Insta e também a página falando de parapente. E entra na loja do canal para ver as novidades. sempre tem uma estampa nova lá, tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois, então, falando de parapente. Valeu!